Seu intromitido! Ai, 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 meu Deus! Ai, ai, enquanto isso, está sujando toda a calçada da rua com essa porcaria! Ai, 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 que barbaridade! E além disso, está atrapalhando todo o espaço da gente! E além disso, nem tiveram sequer a atenção de vir me comunicar sobre o projeto! E eu não vou permitir que... O que? Que o que? O que está olhando? Rebolando assim nem parece um homem! E agora vou reclamar aqui! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho, cacete, buceta! Puta que pariu! Tchau!